Música Em sessão solene, a Câmara Municipal de Campo Grande entregou a medalha legislativa Domingos Veríssimo em comemoração ao Dia dos Povos Originários. O evento foi proposto pela vereadora Luisa Ribeiro. Os vereadores homenagearam 36 personalidades que lutaram pela defesa dos povos indígenas em Campo Grande. Existem mais de 250 povos indígenas no Brasil. São mais de 890 mil pessoas falando mais de 150 línguas indígenas. Nossa Câmara já desde 2006 faz essa sessão solene de homenagens. Os vereadores se envolvem, as comunidades indígenas aqui de Campo Grande vêm para cá. Nós temos mais de 23 comunidades aqui em Campo Grande. É uma população também expressiva, mais ou menos 9 mil índios declarados, porque também temos essa questão da declaração. E que são pessoas que são homenageadas aqui, que contribuem para a melhora da qualidade de vida dos povos indígenas que estão no contexto urbano de Campo Grande. Dando a visibilidade às lideranças, nós também estamos trazendo à luz toda a problemática que eles vivem na nossa cidade. Nesse momento, na celebração dos povos originários, fomentamos então, junto com o governo do Estado, a Fundação de Cultura, o diretor-presidente Max Freitas, ele tem também feito todo o esforço para que dentro das comunidades indígenas, fomentamos os shows, as danças culturais, para que também tenha, além do empoderamento das culturas, e a visibilidade também fora das comunidades indígenas. O prêmio foi instituído através de um decreto legislativo e leva o nome de Domingos Veríssimo, pioneiro na luta pela emancipação indígena. Só em Mato Grosso do Sul estão presentes 70 mil indígenas. É o segundo estado brasileiro com a maior população indígena do Brasil. O dia é dedicado em reconhecer as tradições dos povos indígenas. Eu nunca esperava que eu ia ser homenageada. E eu fico muito feliz de estar aqui e de ter todos eles aqui também, né? Porque todos nós fomos indígenas e nós ficamos muito felizes com uma coisa que nós nem imaginávamos, né? Através dessas homenagens que você consegue ver que realmente são pessoas que trabalham, que ajudam as comunidades, que constroem a política pública, que estão na luta para ajudar o nosso povo a desenvolver sobre a questão da educação, a questão da assistência, o esporte, principalmente nossa cultura, que a gente não pode deixar morrer. Essa homenagem eu estendo a todas as mulheres indígenas, a todos os povos indígenas. E o nome do Domingos é muito importante, né? A gente carrega essa raiz com a gente no chão da cidade, onde que a gente pisa. Eu sou professora e isso para mim é fundamental também, né? Ter esse reconhecimento também quanto professora indígena, né? Aqui em Campo Grande. A Câmara Municipal de Campo Grande, ela vem celebrando mais um dia de resistência, dando voz e visibilidade para todos os indígenas que residem aqui em Campo Grande. Não só em Campo Grande, mas dando amplo valor à nossa luta e à nossa história, que merece tanto a amplitude como a Câmara tem proporcionado. Música 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 Música